Questão de número 5, dados as coordenadas dos pontos P, menos 2 e 7, e Q, 6 e menos 3, pertencente ao segmento PQ, determine as coordenadas do ponto médio desse segmento. Tá, novamente, nós vamos calcular as coordenadas do ponto médio de forma similar à questão 4, que a Isabel explicou, tá? Então, é... Deixa eu descer a folha aqui, pessoal, pra ficar mais fácil aqui pra mim. Aqui tudo é improvisado, né? Vamos lá. XM é igual a X1 mais X2 dividido por 2. O YM é igual a Y1 mais Y2 dividido por 2. Essas são as duas regrinhas das coordenadas do ponto médio. Aqui, ó, você coloca X1, Y1 no 7. No 6, X2 e Y2 no menos 3, tá? Vamos achar o XM. O XM fica menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6, tudo dividido por 2. Beleza. Menos 2 mais 6 dá 4 positivo, né? 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Agora, vamos achar a coordenada do ponto médio do Y? Do Y vai ficar 7 mais menos 3. Assim, ó. 7 mais menos 3 dividido por 2. Certo? Aí, como aqui tem dois sinaizinhos, né? O mais da regra e o menos que tinha no 3. Você vai fazer assim, ó. Então, 7 mais vezes menos, menos. Fica menos 3 dividido por 2. 7 menos 3 não é 4? 4 dividido por 2 é 2. Então, a resposta aqui do ponto médio é 2 e 2. E terminou. Basta somente você se inscrever no canal da Tia Bel. Dá um curto e comenta aí, tá bom?